Tomem posição contra ele, firmes na fé, sabendo que a inteira fraternidade dos seus irmãos no mundo está passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5, 9 O apóstolo Pedro os lembrou. Para ajudar os cristãos a suportar os problemas causados por Satanás, o exemplo daqueles que perseveraram nos mostra como podemos nos manter firmes em épocas difíceis. A perseverança deles prova que é possível ser fiel até o fim e que vamos ser recompensados se fizermos isso. Você talvez esteja sofrendo oposição ou até mesmo perseguição por causa da sua fé. Ou pode ser que você seja um ancião ou superintendente de circuito que está se sentindo sobrecarregado com tantas responsabilidades. Algo que pode ajudar é meditar no exemplo de Paulo. Ele sofria muita perseguição e também ficava ansioso porque se preocupava muito com as congregações. Mas ele não permitia que essas coisas o desanimassem e seu exemplo fortalecia outros. Então, lembre-se, é bem provável que a sua perseverança esteja ajudando outros a perseverar.